Eu vejo pelo menos cinco pedidos nessa oração de Jesus, cinco coisas pelas quais Jesus Cristo pede, pelo menos, você poderia colocar mais, mas eu resolvi dividir em cinco aqui. A primeira coisa que Jesus pede é por glorificação, a sua glorificação. No começo do texto que eu pulei a leitura, ele fala assim, pai, eu quero ser glorificado, tá na hora de glorificar o filho, e o filho glorificar a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne. No versículo 4, ele fala, eu te glorifiquei na terra. E no 5, ele diz, e agora glorifica-me, ó pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui, Jesus Cristo tá dizendo que mediante o cumprimento da sua missão, isto é, eu já consumei a obra que me confiaste pra fazer, tá no final do versículo 4, Jesus tá pedindo pra voltar à posição exaltada na qual ele estava antes de seu esvaziamento. Lembra, Filipenses 2 fala que ele se esvaziou. Então, ele tá pedindo que ele seja glorificado. O verbo glorificar é importante no começo dessa oração. Até o verso 10, aparecem cinco vezes o verbo, e a ideia do substantivo glória aparece no começo, e vai voltar no fim da oração novamente. Porque esse é um tema importante. Esse é um pedido pra Jesus, isto é, tem a ver com a glorificação dele, mas até nisso você e eu ganhamos. Isto é, ele não é o único beneficiado. Afinal de contas, essa glorificação redunda em vida eterna pra nós. Ele fala, o que eu quero, pai, é dar vida a esse povo, e a vida eterna que conheçam a ti e a mim, seu único filho. Então, a ideia é que quando Cristo é glorificado, nós nos relacionamos amorosamente e nos deleitamos em Deus. Quando fala, a vida eterna é essa, conhecer a Deus, não pense que é ter informações sobre Deus. Um judeu não se satisfaz em ter informações sobre você, simplesmente. Isso não é conhecer pra ele. Pra cabeça de um judeu, quando ele fala de conhecer, ele tá falando de um relacionamento muito mais íntimo, de envolvimento amoroso. Então, fala que a vida eterna é conhecer a Deus, não é só cognitivo, é muito afetivo. Porque tem a ver com as afeições do nosso mais profundo ser. Salmo 16 fala que a destra de Deus há delícias perpetuamente. A ideia é que a gente vai se deleitar nele. Então, glória é um conceito importante no início da oração, e na verdade ela aparece no final da oração também. Verso 22, verso 24, o conceito de glória volta à tona. Por quê? A glória com a qual Cristo é glorificado, ela deve ser contemplada e apreciada pelos que a amam. Portanto, veja que a glória é dele, mas o deleite é nosso. Por isso que o último pedido de Jesus, eu tô pulando pro quinto e último, depois eu falo dos três do meio, é que a gente tenha comunhão. No finalzinho da oração, ele vai pedir que a gente esteja com ele, e que nós vejamos a glória dele, e nós experimentemos o amor dele. Por quê? O que ele quer é que as coisas que são feitas a ele derramem e causem impacto em nós. Então, o objetivo de toda essa oração intercessória é pra que a gente esteja com Cristo. Vejamos a sua glória e o amemos pra todos sempre.